As escolas de teologia foram estabelecidas para preparar as pessoas a pregar o Evangelho claro de Jesus Cristo. Elas foram projetadas para ensinar as verdades da Bíblia e construir uma fé inabalável em Deus. No entanto, com o passar do tempo, as instituições teológicas encontram-se colocando os pensamentos do homem acima da palavra de Deus. É hora de deixar de lado os currículos teológicos rígidos e centrados na teoria e retornar a um estudo verdadeiro da Bíblia que irá instigar a fé em nossos corações e fortalecer nossos espíritos. A Escola de Teologia Good News oferece um estudo sistemático, prático, flexível e acessível na palavra por meio de palestras perspicazes envolvendo projetos conduzidos por alunos e comunhão de coração a coração com os colegas e professores. Escola de Teologia Good News, onde futuros servos do Evangelho aprendem como pregar a luz de Cristo para aqueles que estão presos no pecado e no desespero. Cadastre-se hoje e torne-se um ministro de Cristo, não importa onde esteja.